Permitam-me nesta circunstância que vos falo antes de Óbidos Vila Literária. Óbidos Vila Literária que hoje conta com 11 livrarias, que irá abrir até ao fólio de 2016, mais duas livrarias, uma estratégia com uma programação sistemática quase semanal, com exposições, com concertos, com muita coisa a acontecer. E dentro de toda esta programação vamos ter, eu diria, um ponto mais alto, que irá acontecer no dia 9 de Abril, pelas 19 horas em Óbidos, a primeira aparição de Roger Croyle, um historiador muito conceituado, um dos maiores historiadores da história contemporânea, e que é hoje um autor best-seller do New York Times, virá a fazer a sua apresentação do livro oficial em Lisboa, mas quis marcar a sua presença, a sua primeira aparição da apresentação do seu livro Conquistadores, que tem muito a ver connosco, que é um livro que faz uma certa reflexão sobre a questão social, humana, a questão geopolítica, e como Portugal, sendo um país muito pequenino, de facto conseguiu ascender e ascender a uma economia global. E portanto, este é um tema da atualidade, com a nossa geolocalização marítima, como é que nós podemos, de facto, aí, crescer ainda mais. Dizermos que esta estratégia que tem muitos, já vem de 2011, teve o seu pico máximo, eu diria, no ano de 2014-2015, com muito empenho, muito trabalho, aí a equipa que me acompanha, de facto, quer também, nesta ocasião, agradecer todo o empenho, que iniciámos esta estratégia, tivemos o atrevimento de fazer uma candidatura à Unesco, que no dia 11 de dezembro de 2015, quis a Unesco premiarmos, mais do que um prémio, é uma classificação, que, de facto, nos faz crescer em termos de responsabilidade, nos faz crescer do ponto de vista de novas oportunidades, que nos permite hoje, e também a toda a equipa de curadores, mas também do ponto de vista económico, poder crescer mais. Alguns poderão pensar que, óbvio, desfile literária, é a estratégia, é o folga, não é o folga, o folga é o ponto alto de uma estratégia maior. E esta estratégia maior, a título de exemplo, deixo-vos aqui, exatamente este dado, nós tivemos, como vos disse, a chancela da Unesco, dia 11 de dezembro. Volvidos alguns meses, estávamos na altura com o nosso Parque de Ciência e Tecnologia, com 70% de ocupação, envolvido estes meses, esta chancela, reposicionou o território e permitiu, hoje, uma ocupação deste Parque de Ciência e Tecnologia, designadamente nos edifícios centrais, com uma taxa de ocupação de 90%. Do que se conclui, que, de facto, a cultura é a nossa identidade, é a nossa capacidade de podermos ser um território, enquanto país, enquanto regiões, um território criativo, inovador, e colocar essa inovação, esse passado, essa história, que é parte da nossa identidade, com novas ferramentas que deem, de facto, essa criatividade, essa inovação, num patamar da contemporaneidade, e com essa contemporaneidade, agirmos a uma economia global, que hoje tem que ter uma estratégia local. É isso que nós temos feito com esta estratégia maior, óbito de desfile literária, e queria apenas deixar-vos esta visão com resultados, não é apenas uma visão, que está-se a materializar a partir de setores clássicos, setores mais contemporâneos, setores de atividades económicas, como pessoas anónimas, que, efetivamente, começaram a perceber que podem criar as suas ideias, desenvolver a partir de outras ferramentas, e aqui a literatura, fonte do conhecimento, fonte da inovação, fonte da criatividade, é, de facto, o pilar estratégico, neutrálgico, para sermos cada vez melhores e mais ousados. Bem-ajam a todos.